Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Cia Ferro Ligas da Bahia, Ferbasa, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Números completos, vamos observar a performance da empresa. Vamos começar, como de costume, pela base anual, comparando 4T23 com outro 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 24,1% de 714.160 para 541.711, uma queda de 172.449. Lucro bruto recuou 57,8%, lucro operacional caiu 88,8%, ebítida recuou 65,4%, ebítida ajustado caiu 75,1% e o lucro caiu 63,8% de 151.938 para 54,964, uma queda de 96,9%. Margem bruta caiu 15,62 pontos percentuais. Margem operacional caiu 17,55 pp. Margem ebítida recuou 14,05 pp. Margem ebítida ajustado caiu 17,8 pp. E a margem líquida recuou 11,13 pontos percentuais de 21,28% para 10,15%. Então aqui, apesar de positivos os números, as variações estão bem negativas e obviamente isso não é bom para as ações, né? Queda de receita aqui. Vamos ver a base trimestral agora. 3T23 para o 4T23, a receita caiu 1,7% de 550.921 para 541.711, uma queda de 9,209. Lucro bruto recuou 5,5%. Lucro operacional caiu 65,4%. Ebítida recuou 32,9%. Ebítida ajustado caiu 37,9%. Lucro recuou 26,2% de 74,463 para 54,964, uma queda de 19,498. Margem bruta recuou 0,78 ponto percentual. Margem operacional caiu 5,59 pp. Margem ebítida recuou 5,5 pp. Margem ebítida ajustado recuou 5,06 pp. E a margem líquida recuou 3,37 pontos percentuais de 13,52% para 10,15%. Então aqui na base trimestral também observamos aí variações bem negativas, né? Apesar de números positivos, variações bem negativas. Vamos ver os 12 meses agora então. De janeiro a dezembro 2022 para 2023, a receita ebítida caiu 22,4% de 3,139,000 para 2,435,000. Um recuo de 703,880. Lucro bruto recuou 58,3%. Lucro operacional caiu 73,8%. Ebítida recuou 62,3%. Ebítida ajustado caiu 64,6% e o lucro recuou 64,6% de 1,062 para 382,648. Um recuo de 679,626. Margem bruta caiu 21,41 pontos percentuais. Margem operacional recuou 24,51 pp. Margem ebítida caiu 21,34 pp. Margem ebítida ajustado caiu 22,28 pp. E a margem líquida caiu 18,13 pontos percentuais de 33,84% para 15,71%. Apesar de uma margem muito boa aqui ainda, 15,71%, a variação foi bem negativa, né? Uma queda bem acentuada aqui. Os números não estão exatamente ruins, né? As variações que estão bem negativas. Números positivos, porém, quedas bem bruscas. E é nisso que o mercado está de olho aqui, então. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$ 1,08. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 9,11. Fez a 4. PL, últimos 12 meses, 8,41. Um PL bom, abaixo de 10, é um PL bom. As ações vêm corrigindo aí há um bom tempo, né? Caindo aí. Então, isso vai ajustando, né? O lucro vai caindo, receita vai caindo, as ações vão caindo. Isso vai ajustando para manter um PL saudável aí, né? Para não virar bolha. Então, um PL aqui, abaixo de 10, para os padrões atuais da economia, está um PL interessante, né? Só que há um certo pessimismo aí na economia global, né? Então, PL aí, entre 5, 10, pode enxugar mais um pouquinho aí, né? De acordo com os acontecimentos globais, juros americanos. Então, importante monitorar, né? Porque está bom, porém aí, a economia não está muito favorável, né? PL aí pode bater nos 5 também, então muita atenção aqui, né? Apesar de estar bom. Vamos monitorar. PSR, 1,32. Um PSR, ok. Abaixo de 1 estaria melhor ainda, porém, entre 1 e 2 está ok. 1, 1,5, ok. PVP, 1,01. Valor patrimonial por ação, R$ 9,03. Ou seja, estamos pagando R$ 9,11 por uma ação que vale R$ 9,03, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,01, bem perto de 1. Abaixo de 1 indica desconto, então está bem próximo aí do valor patrimonial dela, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, 12%. Um retorno bom, acima de 15% aí, estaria melhor, porém, está bom o retorno aqui. Patrimônio líquido, 3T23. Para o 4T23, passou de R$ 3,248,000. Para R$ 3,190,000. capital social realizado, não houve alteração. Número de ações, tecnicamente, permaneceu o mesmo aqui, né? Houve um split aí, de 1 para 4 aqui. Anteriormente, isso vezes 4. Então, permanece o mesmo aí. O valor aqui das ações, obviamente, foi ajustado também, né? Estava na casa dos R$ 40,00 e agora está aqui em R$ 9,11. Valor de mercado, R$ 3,218,000. Dividendo nos últimos 12 meses, 7,5% e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 26,920. Alavancagem, ok, a empresa está com dinheiro no caixa aí, dívida líquida negativa, posição de caixa positiva, muito bom. R$ 8,97,600 aqui no caixa, patrimônio líquido R$ 3,190,000. Então, alavancagem, ok, nada se preocupar aqui. Vamos ver a DRE resumida, então. 2022 para 2023, a receita recuou 22,4%. Os custos subiram 8,5% de menos R$ 1,686,000 para menos R$ 1,824,000. Um aumento de menos R$ 143,391. Uma combinação não muito boa, né? Que era de receita, aumento de custos. Com isso, o lucro bruto recuou 58,3% de R$ 1,452,000 para R$ 605,657. Uma queda de R$ 847,272. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 2,2%. Outras despesas ou receitas operacionais subiram 26,2%. Com isso, o lucro operacional caiu 73,8% de R$ 1,160,000 para R$ 303,731. Uma queda de R$ 857,238. Bem acentuada aí, hein? Resultado financeiro líquido subiu aqui de R$ 83,393. Receitas financeiras para R$ 115,906. Um ganho de 39% ou R$ 32,513. Resultado antes dos tributos passou de R$ 1,244,000 para R$ 419,637. Queda de 63,3% ou menos R$ 824,725. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou R$ 2,022 com lucro de R$ 1,062 para R$ 382,885. Uma queda de 64% ou menos R$ 679,589. atribuída aos sócios controladores de R$ 1,062 para R$ 382,648. Queda de 64% ou menos R$ 679,626. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 11,15, com base na cotação R$ 9,11, uma queda de R$ 2,04 ou menos 18,3%. Um ano antes elas valiam R$ 13,74, com base na cotação R$ 9,11, uma queda de R$ 4,63 ou menos 33,7%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 13,01, fecharam o ano valendo R$ 11,62, uma queda de R$ 1,39 por ação ou menos 10,7%. Então aqui observamos que ela está acumulando uma queda de 33,7%, já corrigiu bastante. A receita caiu 22,4%, o lucro bruto caiu 58,3%, lucro operacional caiu 73,8% e o resultado antes dos tributos, que eu acho muito importante, mais do que o lucro líquido, eu acho importante observar aqui, antes dos tributos, caiu 63,3% e o lucro caiu aqui 64%, ok? Então aqui está bem próximo, 66,3%, 64% e a ação corrigiu bastante aqui, 33,7%, porém o lucro caiu bem mais, hein? 63,3% e 64%, contra a receita aqui 22,4%, embora os indicadores aqui estejam bons, hein? O PL está ok, 8,41%, PSR está bom, 1,32% e o PVP 1,01%, né? E aqui na base trimestral houve aqui uma queda bem acentuada de lucro, 26,2% e a receita caiu aí bem menos, né? Menos 1,7% aqui na receita. Então, se o próximo trimestre for bom, isso pode aí colaborar com o valor das ações, né? Mas há muitas questões aí, né? Que estão sendo monitoradas, importação do aço da China, o mercado chinês está muito complicado, né? Mercado imobiliário chinês, a economia global como um todo, né? Porém, temos que observar mais um fator aqui, ó. As ações subiram bastante, né? De 2021 para cá, as ações passaram lá dos R$4,88, R$4, né? Avançaram bastante aqui, ó, no auge, vamos lá, ó, R$15,00 ali, quase batendo os R$16,00, né? Então, foi uma viagem, hein? E agora aqui está no meio do caminho, né? Lá dos R$4,00 para os R$15,00 e agora está aqui nos R$9,00, né? Então, ela vinha acumulando uma alta aí bem expressiva, né? Esperamos que não volte lá para os R$4,00, obviamente. Porém, os números aí precisam melhorar, né? Receita, lucro, precisam evoluir. Vamos ver aqui, então, lá no comecinho de 2023, ó, dia 2 de janeiro de 2023, as ações valendo R$13,01 e o ano realmente aí não foi muito favorável para ela, né? Foi corrigindo aí. Vamos ver, então, como foi a passagem aí dos números nestes períodos todos aí. Lá do 4T22 para um T23, a receita subiu um pouquinho aqui, ó, 0,3% de R$714,160 para R$716,374 e o lucro de R$151,938 para R$131,504, uma queda de 13,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 12,6% de R$716,374 para R$626,128 e o lucro de R$131,504 para R$121,717, menos 7,4%. Do 2T23 para o 3T23, mais quedas aqui, ó, menos 12% na receita, R$626,128 para R$550,921 e o lucro caiu 38,8% de R$121,717 para R$74,463 e a margem foi encolhendo aí, né? A gente vê aqui a margem, ó, 36 aqui, mais a linha, 41,5%, 36, 21, 18, 19, que subiu um pouquinho, voltou a cair 13,5%, aqui já observamos 3T23 para o 4T23, 10,1% aí. Então, no gráfico aqui também observamos, né, essa baixa aí. Então, a receita precisa subir e o lucro precisa subir para que as ações subam também, né? Vamos ver aqui, então, semestres agora, muito importante observar variações semestrais aqui, desde o 1S2022 do auge ali, vem caindo, né, aterrissando aí. Do 1S2023 para o 2S2023, a receita caiu 18,6% de R$1,342,000 para R$1,092 e o lucro caiu 48,9% de R$253,000 para R$129,427. Do 2S22 para 2S23, a receita caiu de R$1,483,000 para R$1,092 e o lucro de R$429,193 para R$129,427. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$1,655,000 para R$1,342,000 e o lucro de R$633,000 para R$253,221. Interessante observar que a partir do 1S2022 aqui, as ações passaram a corrigir, né, observando aqui no gráfico, ó, 2022 estava tudo bonitinho ali, né, chegou 2023 aí, a conta foi chegando, né. Então é interessante aí ver essa correlação aí dos números com os gráficos, né, porque existe muita lógica no mercado. Em alguns momentos aí, durante um certo espaço de tempo, euforia, pode não fazer muito sentido, né, mas observando aí, depois de um certo tempo, a gente consegue ver que tem muita lógica, né, então a gente observando os números aí, a gente consegue aí com experiência, obviamente, também, né, prever aí certos movimentos do mercado, por isso que é muito importante educação, né, entender os números aí. Vamos ver os anos aqui então para finalizar esta parte. De 2020 para 2021, a receita saltou aqui, 47,3% e o lucro decolou, hein. Receita D, R$1.622.000 para R$2.389.000 e o lucro de R$69.772 para R$642.878. Margem excelente aqui, ó, 26,9%, porém subiu mais aí em 2022, hein. Então a gente entende aqui, né, por que que de 2019, 2020, 2021 em diante, ela foi decolando, né, saiu dos padrões tradicionais dela e realmente voou ali, números fantásticos, porém aí está em correção, né, se os números corrigem, as ações corrigem. E aqui de 2021 para 2022, a receita subiu 31,4% e o lucro 65,2%. Já havia subido muito e subiu mais ainda aqui, ó. Passou de R$2.389.000 a receita para R$3.139.000 e o lucro de R$642.878 para R$1.062.000. Muito bom aí, margem 33,8%. E aqui correção, né, 2022 para 2023, já observamos os resultados aí. Então aqui, olhando o lucro aqui de R$382.000, está mais próximo aqui com R$2.018, né. Porém, a receita está bem maior aqui, ó, R$2.435, porém a margem está menor, né, R$15,7%, 2018 aqui, R$22,4%, com menor receita e maior lucro. Então vamos torcer aí para a recuperação do mercado em geral, né, para que a empresa aí consiga se manter, né, nos níveis onde ela está atualmente aí. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Ferbasa. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para a empresa, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.